A convidada é pastora e teóloga, a Silvana Venâncio, que ela é também pastora da Igreja Anglicana do Brasil, que inclusive eu só conheci de nome, a pastora vai explicar pra gente bem hoje o que é. Olha como eu falei o que é. Perdão, tá, pastora? Meu Deus, usei a palavra errada. Ela também é pastora online do Contém Amor, é isso mesmo, pastora? Isso, isso. Depois eu só também quero saber o que é isso. Além disso, ela é coordenadora do curso de Teologia da FACES Brasil, é FACES? Isso, FACES. E bacharel em Comunicação Social pela FAÇA, é FAÇA, né? E licenciada em Filosofia pelo FRJ, bacharel, mestre e doutora em Teologia pela PUC. Jesus, hein, pastora? Estudou, né? Mas foi interessante que essas coisas todas foi depois dos filhos crescerem. Caramba, né? Aí foi assim, aí num espaço de tempo eu fui fazendo, né? Simpontaneamente. Fazendo um monte de coisa, é. Já quando criança, assim, desde criança eu sempre gostei de ler. Então, frequentava a biblioteca, na igreja eu já comecei a ler a Bíblia, aqueles programas de ler a Bíblia em um ano. Então, assim, sempre gostei de estudar. E sempre quis estudar Teologia. Aí eu fui fazer... Aí fiz Comunicação e tal. Aí depois a conjuntura foi mudando. Aí eu fui para a PUC, fiz a graduação, fiz o mestrado, doutorado. Aí terminei a Filosofia que eu comecei na PUC, terminei no FRJ. E aí quando terminei o doutorado, que foi 2017 e o FRJ em 2019, eu comecei a me interessar por outras coisas, que casou um pouco com a Teologia. Que foi estudar Jung, foi estudar Arte e Terapia. Então, assim, atualmente eu estou terminando uma formação em Arte e Terapia, que é uma base Jungiana, fazendo uma formação de instrutora de Maifunes, que é... Pastora, Jungiana é o quê? Desculpa, porque eu ia esquecer essa palavra depois. É, então... Sim. Jung é um psicólogo... Certo. Chamado Carl Jung, suíço, que era filho de pastor e foi discípulo de Freud. E depois ele rompe com Freud, porque ele vai criando algumas coisas diferentes de Freud. A forma de ver o inconsciente, trabalhar os sonhos. E ele trabalha muito a questão de símbolos, de arquétipos. E existem algumas formações. Ela é considerada uma psicologia profunda, psicologia analítica, porque por trás... E a senhora está se formando nisso agora? É, estou fazendo isso. Meu Deus, foi Deus, Fagner, foi Deus que chamou a pastora aqui para me ajudar. Vai, pastora. Ai, meu Deus. Vai, conclui, pastora. Desculpa, é que eu fiquei meio emocionada. E fazendo também uma formação em mindfulness, que é uma parte de cultivo da meditação para cultivar a atenção plena. O mindfulness foi uma... Não sei se eu posso dizer que é um instrumento, mas uma qualidade trazida do budismo para o mundo secular, para um sujeito americano chamado John Kabat-Zinn, que ele trouxe a prática de mindfulness para o mundo laico. Você não precisa ser budista para praticar mindfulness. E ele trabalhou nos Estados Unidos, trabalhando com pessoas com depressão e com pacientes crônicos. E aí foi um sucesso e o programa se espalhou pelo mundo inteiro. Aí eu estou fazendo essa formação de instrutora de mindfulness. Aí eu estou nesse momento, assim, igual você, Igor, assim, de transição. A transição, né? Não que eu esteja largando a teologia definitivamente, porque essas coisas se casam, mas, assim, me voltando mais para essa parte mais terapêutica. Abriu esse leque. Sim, eu acho que a pandemia... Houve uma procura enorme de consultórios, né? Terapêuticos. E a possibilidade de fazer terapia online também ajudou muito, porque a pessoa não tem que colocar mais uma coisa para ela se deslocar. E também, com esse tempo que a gente ficou em casa, né? Bastante tempo, foi uma volta para o interior, né? E as questões começam a emergir mais. As insatisfações, o desejo de mudança, né? Essas coisas começam a gritar mais dentro da gente. Aí você, antes da gente entrar ao vivo, você perguntou, tem um momento para a gente estar pronto para a mudança? Né? Mudança é igual você botar um pé depois do outro, né? Você tem que iniciar. Não precisa iniciar com tudo pronto, né? A questão é que o que causa ansiedade é que a gente quer iniciar alguma coisa. Ou a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer sair de um lugar e chegar no outro lugar com o mesmo status que a gente estava antes. Aí isso não é possível. Entendi. A senhora está falando de todo o âmbito, né? Financeiro. Lá você é sênior, aqui você vai ser júnior, né? Recomeço, né? Recomeço. E aí tem esse espírito de aprendiz. Então, assim, por exemplo, eu sou doutora. Aí eu entro numa formação de arte-terapia e de mindfulness, ali eu sou aluna. Sim, sim. Então, ali eu tenho que estudar, fazer os questionários, aprender. Então, assim, a gente vive numa cultura onde todo mundo quer ser mestre, né? Mestre não só no sentido acadêmico, né? De mestrado, mas, assim, todo mundo quer ter uma expertise em alguma coisa. Isso é possível ou é? Mas, assim, mas a gente também é aluno o tempo todo, né? Então, assim, é que é um trazer essa qualidade para a nossa vida, que é a qualidade da humildade. Não, eu vou começar tudo de novo, sim. E vou me colocar como aprendiz. Talvez isso seja o mais difícil, assim. Quando eu fui estudar teologia, eu passei por essa crise toda que você está falando. Porque, assim, significava deixar coisas que eu estava fazendo para poder me dedicar. Aí dá uma insegurança, né? Ah, mas eu vou ter que aprender tudo de novo? Eu vou ter que ir todo dia para a faculdade, fazer prova? Aprender, sim. Aprender tudo de novo e tudo muito novo, né? Porque eu fui estudar na PUC. Aprender um monte de coisa que eu nem sabia que existiam. Então, fazia parte do seu universo, né? Fazia parte. Mas é trazer essa qualidade da humildade, a qualidade da possibilidade de mudança, de saber que a vida, ela é transitória, que a gente muda. Às vezes, a gente sonha. Meu sonho era trabalhar naquela empresa. Ou meu sonho era fazer aquela faculdade. E, no meio do caminho, a gente apresenta mudanças. Só que aí a gente não quer abandonar aquilo que a gente tinha. E aí começam a vir os conflitos internos. A dificuldade de aceitar que a conjuntura mudou porque nós mudamos. Aí é a aceitação. Que é difícil. Aí a gente fica brigando, ruminando, 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 até a hora que a mente não aguenta e ela dá uma pifada. Então, assim, o mindfulness, ela tem essa característica de trazer a gente para o momento presente, a consciência plena do presente. Então, é abandonar as ruminações do passado, abandonar as projeções do futuro que causam ansiedade e ficar no momento presente que ele traz para a gente. Sim, nossa. Mas, hoje, isso é muito profundo, né? Isso é muito profundo. Porque, por exemplo, eu descobri hoje, de verdade, o Fagner também nem conhecia essas coisas. Me falaram que eu sou melancólico, né? Eu descobri hoje aquela questão dos quatro temperamentos, né? Que existem. E aí eu fui dar uma lida, eu fiquei assustado. Porque, de fato, está muito bem escrito lá o que eu sou mesmo. Aquele melancólico letra A mesmo, assim. E a profissão que eu escolhi, se eu conseguir viver o presente, é maravilhoso. Porque, assim, se eu falhar ou eu acertar, fechou, vou embora para outro dia sem ruminar as falhas, aquela coisa toda, quando o dia é ruim. E, para mim, seria muito mais leve, talvez. Imagino para quem está assistindo a gente agora ou vai assistir, posso estar passando por algo parecido, né? Fiquei curioso com essa questão do mindfulness, né? Que a senhora falou. É, o mindfulness. E tem uma coisa que você falou aí que é interessante, que é o seguinte. O mindfulness, a prática, né? Você tem que ter uma prática de respiração, de meditação, para a gente treinar a nossa atenção. Certo. Treinar a atenção para sair do presente. Toda vez que a mente estiver divagando, a gente treina para voltar. E aí, uma das qualidades que o mindfulness traz para a gente, para a gente cultivar, é a equanimidade. O que isso significa? É não reagir diante das situações. Sejam boas, apego, ou sejam ruins, aversão, ou sejam neutros. O que a gente faz? Ah, isso não está me agradando mais. Aversão, vou embora. Então, o mindfulness traz para a gente o seguinte. Observa por que você tem aversão. Hoje você tem. Amanhã, você pode desenvolver uma outra qualidade. Então, assim, vai diminuindo o nosso universo de angústia e de ansiedade. Porque tudo isso existe na gente porque a gente não mora no presente. Verdade. Nossa, sem dúvida. Caramba. Que viagem. É porque eu não sou filósofo, eu sou de exato, mas eu gosto disso. Eu gosto de verdade mesmo. Talvez seja isso que eu estou em pânico. Isso é tão universal, cara. Essa linguagem. Ah, não, mas tem gente que acha que isso aqui é viagem. A gente nem usa droga, pô. Quer dizer, eu uso droga controlada. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, não. Inclusive, eu tenho que tomar mais tarde um pouquinho. É o que Jesus disse. Ele não disse que basta cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal, verdade. Não há deis ansiosas. O que o mindfulness faz e organiza como uma prática sistemática, nada mais é do que a Bíblia ensina. Então, o que faz é pegar esse ensinamento e tornar um... Fazer disso um treinamento da alma, do espírito. Para a gente treinar a fazer isso que Jesus fala. Não há deis ansiosas. O Maife nos fala assim. Como que você pode cultivar essa qualidade de não andar ansioso? É treinar o seu foco de atenção para o momento presente. Como fazer isso? Toda vez que a mente devagar, traz para uma âncora. Aí, na meditação, é o corpo, é a respiração. Contemplação também entra nisso, pastora? Tipo assim, está ali sentado olhando o verde, o amarelo da natureza, as cores da natureza. Isso também chega a ser uma meditação de olho aberto, assim? Ou contemplação é diferente, né? Assim, isso tudo está inserido nas práticas contemplativas. O que são as práticas contemplativas? É essa qualidade de olhar para o interior e prestar atenção à sua volta. Então, assim, olhar a natureza é uma contemplação? Sim, mas não é só olhar a natureza. É olhar a natureza. É olhar a si mesmo. É cultivar o silêncio. É cultivar momentos sistemáticos de ficar em silêncio, focando no corpo ou na respiração. Tudo isso são práticas contemplativas, que o cristianismo já faz um tempo, mas só que o nosso protestantismo se perdeu um pouco dessas práticas, mas elas existem no cristianismo, na literatura de Agostinho, de Tereza de Ávila, de Thomas Merton e de outros, que são chamados místicos, né? O que são esses místicos cristãos, né? São pessoas que vivem a sua experiência de Deus, não só focada na questão de ir a um templo, ler a Bíblia, cultivar as doutrinas, mas são pessoas que reservam uma boa parte do seu tempo para ficar em silêncio, para ouvir a voz de Deus, para meditar nos eventos do Evangelho. Então é tirar o foco do mundo exterior, de múltiplas atividades e trazer um pouco do foco para o interior. Ah, então, pastora, significa que a gente vai orar 24 horas por dia? Não, porque a gente trabalha. Mas se a gente separar 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, ou 10 minutos à noite, a gente já vai melhorar em mil por cento a nossa qualidade de vida e a nossa capacidade de atenção. E, pastora, o podcast, né, Filhos, ele é algo que o Fagner e a gente desenvolveu e está espalhando por toda a internet, né? Esse formato de bate-papo, onde não há entrevista. Tenho certeza que, em um breve tempo, nós seremos destaque aí pelo mundo, porque esse formato a gente idealizou, assim, foi fantástico. Está todo mundo imitando, é incrível. E a senhora pode ficar à vontade, tá? A gente está conversando, não é entrevista, não. Agora, eu falei para a senhora, antes da gente entrar online, que eu não conheço nada da igreja anglicana, a não ser o nome. Eu até peço desculpa. Como é que é o rito da igreja? Como é que é a doutrina? E depois, mais tarde, um pouquinho, eu vou ter que confrontar vocês dois como teólogos, porque eu estou fazendo uma fase muito rebelde. Nossa, eu li uma oração para o Fagner, que ontem eu fiz uma prática que eu nunca fiz, né? Eu escrevi uma oração. Eu estava tão nervoso, que eu não queria perder as minhas palavras. E escrevi, mas está tão forte, que eu não posso compartilhar aqui, não, pastor. Mas, assim, quando a senhora falou de voz de Deus, veio isso na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, qual é a voz de Deus, né? Aí, depois eu queria perguntar isso para vocês. Isso é uma prática contemplativa. É importante escrever as orações. Tem um diário de orações. Então, assim... Nossa, mas esse era bom queimar, esse que eu escrevi ontem. Não, eu tenho um aqui guardado aqui, que está aqui guardadinho. Ninguém pode ver. É, meu Deus. Pastora, eu estava conversando com o Fagner há pouco tempo, na fase adulta, que eu voltei a ler livro de Jó. Eu tinha a visão de Jó, isso é um parênteses, né? Eu tinha a visão de Jó na época que eu era adolescente, que eu comecei a frequentar a igreja protestante com 11, 12 anos. Então, a visão que eu tinha de Jó, que era uma pessoa extremamente calma, perseverante. Era essa a minha visão. Aí, ler de dentro, você vai ver, caralho de dentro. Lê adulto, lê adulto. Esses dias aí... E aí, eu, nossa... Assim, não condeno nada que ele fez, assim, durante a jornada dele, que ele fez o que foi ensinado, né? Tipo, ele era um religioso. Estava bem claro aquilo dali. Mas, ontem, eu percebo pra senhora que eu dei uma horada tipo Jó mesmo. Acho que até pior. Nossa, eu tava muito frustrado ontem. Mas, deixa eu ficar quieto, pastor. Eu fico aqui. Fala da igreja anglicana. Então, assim... Quando a gente fala de reforma protestante, não existe essa ideia de a reforma, né? E sim, as reformas protestantes. Então, a gente tem uma reforma luterana, uma reforma calvinista, uma reforma anglicana e a reforma radical, né? A reforma de Martinho Lutero, calvinista de João Calvino. A reforma... Da reforma radical que... Memo Simmes e outros sujeitos que queriam uma igreja mais livre, mais independente do Estado e tal. E a igreja anglicana da Inglaterra. Então, assim, todo mundo diz Ah, a igreja que nasceu com Henrique VIII. Então, assim, é um pouco de verdade, mas não é toda verdade, porque a igreja anglicana, ela se torna protestante, os bispos anglicanos se convertem ao protestantismo, se tornam calvinistas. E aí, a questão lá do matrimônio do rei é a motivação que ele encontra pra romper com a igreja, mas a igreja já era protestante. Então, você tem uma reforma. E aí acontece um monte de coisa. As pessoas se matam. O católico mata protestante, o protestante mata católico. Não foi uma história muito bonita, como muita coisa na nossa história cristã e protestante também. Até que chegou uma via média na igreja anglicana, que é quem quer ser protestante seja protestante, quem quer ser católico seja católico. Então, qual é o jeito católico de ser protestante? É você dar uma ênfase maior à questão dos ritos, você chamar o pastor de padre, permanecer com algumas imagens na igreja por uma questão simbólica e afetiva, mas não ter interseção dos santos, por exemplo, como tem na igreja católica romana. E o lado mais protestante das igrejas anglicanas é igual às outras igrejas, assim, Escola Dominical, Desperta Débora, as mesmas coisas, só que algumas usam vestes litúrgicas e outras menos. Então, assim, na minha diocese tem igrejas que são mais litúrgicas, igrejas que são menos, o bispo às vezes usa roupa, o arcebispo, uma parte das vezes não. Então, assim, a igreja anglicana no Brasil tem duas igrejas anglicanas, uma mais liberal e outra mais conservadora, que eu faço parte, que a sede é em João Pessoa e Recife, ligada ao Caficon, que é uma parte lá da Conferência dos Bispos de Jerusalém e tal. E é isso, muita gente não conhece no Brasil porque ficou uma referência mais das igrejas mais novas, como presbiterianas, congregacionais que nascem no puritanismo inglês que sai da Inglaterra e aí vai para os Estados Unidos e depois aqui no Brasil as igrejas mais pentecostais e neopentecostais, né? Então, essas igrejas mais antigas, históricas, da primeira reforma, elas acabam sendo desconhecidas, né? Se falar para alguém, assim, que é, por exemplo, de uma igreja neopentecostal e falar da igreja luterana e anglicana, as pessoas falam assim, Oi? É, dá um nó. Mas é, essas igrejas estão aqui graças a Lutero, Calvino, a igreja anglicana e tal, que nós estamos aqui hoje. Sim, então, assim, em 1998, na Conferência de Lambert, onde os bispos anglicanos do mundo se reúnem, a igreja nos Estados Unidos e eu acho que a igreja da Austrália e Nova Zelândia levantaram essa bandeira lá. Não foi algo que foi acatado pela igreja inteira, mas essas igrejas, porque, assim, na igreja anglicana existe uma comunhão anglicana em torno do bispo de Lambert, em torno do quadrilato de Lambert, em torno do bispo de Cantuária e é uma comunhão, ou seja, é uma, assim como é a Convenção Batista, né? É uma reunião de igrejas que se reúnem para dizer nós somos anglicanos. Então, o bispo de Cantuária, ele não é o papa da igreja anglicana, ele não pode dizer o que a igreja vai fazer, né? Mas as igrejas se reúnem para ter uma orientação, uma comunhão do que elas vão viver. E essas igrejas seguem a revelia, mas a igreja anglicana, por uma questão histórica de tudo que viveu, de rompimentos e tal, é uma igreja que está sempre tentando encontrar um consenso. Então, assim, não quer excluir ninguém. E essas igrejas foram bem categóricas em relação a essa questão da ordenação de homossexuais assumidos, que tinham casamento e tal. e teve uma parte que foi veemente contra, uma parte nos Estados Unidos, uma parte no Canadá, uma parte no Brasil, na Inglaterra, a África quase inteira não aceitou isso, não entende até porquê, porque é o mais patriarcal, a África, as igrejas. E aí, esses bispos se reuniram em torno de uma conferência chamada Conferência de Jerusalém, esses bispos mais conservadores, e se alinham mais a essa questão. Então, assim, existe a igreja IEAB, que é a igreja episcopal anglicana do Brasil, que tem uma vertente mais ecumênica, mais progressista, mas isso não significa que não tenha na minha igreja. Só que não é algo que, assim, todo mundo é obrigado a seguir isso, se não é mal visto. As pessoas seguem o que elas acham melhor e tal. E em relação à questão da ordenação de homossexuais e o casamento, a minha igreja é veemente contra, assim. Sim, aqui no Brasil, acho que desde a década de 70, eu acho, acho que a primeira mulher é uma mulher metodista, ordenada. Então, assim, é uma questão, no mundo anglicano, se divide um pouco entre os ângulos católicos. Para os ângulos católicos terem uma tradição mais parecida com a igreja católica, eles têm uma dificuldade com a ordenação feminina, presbiterata e o diaconato. Mas, assim, mas a grande parte das dioceses ordenam. Tem diocese que só ordena a diácona, tem diocese que ordena a diácona e presbítera, como no nosso caso. Nos Estados Unidos também ordena mulheres bispas, episcopisas, na nossa igreja não ordena mulheres episcopisas aqui no Brasil. Mas aí é uma questão mais de identidade teológica mesmo e tal. Mas, de um modo geral, é uma questão pacífica na igreja, tirando algumas exceções. Entendi, já explicou, explicou super bem, pastora, para mim, por exemplo, que não fazia ideia trazer igreja anglicana. Agora, pastora, essa questão desse momento que a gente está vivendo, já há mais de um ano, que é a questão da Covid-19, que trouxe esse mal dos pessoas estarem com a cabeça dodói, que a gente estava até brincando. Assim, no meu caso, em particular, eu já estava, no caso, a pandemia só me atrapalhou, que seria onde eu estaria retornando, aí ficou pior. A gente estava conversando e a senhora mencionou que nesse momento tem pessoas buscando mais. Aí eu fiquei bastante curioso com essas terapias que a senhora mencionou que, de fato, eu nunca ouvi falar. E eu acredito que, de algum modo, todas as pessoas estão tendo algum tipo de conflito com relação a essa parte psíquica, porque, nossa, o mundo mudou, os nossos costumes, a forma de lidar com as pessoas e nós, e foi bem de repente. Aí a senhora pode falar um pouco disso, como é que funciona a terapia, que a senhora falou, não, eu preciso exercitar, tal, aí eu fiquei curioso, assim, para ver, porque pode ser que tenha pessoas aqui ouvindo, não sou eu não, que tem um probleminha na cabeça e estão precisando de ajuda, de alguma terapia pode ajudar, né? Então, assim, existem as terapias formais, psicólogos, psiquiatras, e existem terapias alternativas, chamadas terapias integrativas, que são reconhecidas pelo SUS, né? O SUS elege algumas terapias integrativas que funcionam como tratamentos alternativos para as pessoas. Então, dentro dessas práticas integrativas de saúde, o SUS já conhece a biodança, por exemplo, né? Você fazer biodança, remédios fitoterápicos, e yoga é uma prática integrativa de saúde, terapia comunitária integrativas, que são as rodas de conversa para as pessoas colocarem as suas questões, as suas questões de dores e passagens, por exemplo, mudança de mães que vão ter filhos pela primeira vez, né? Um exemplo, pode ser qualquer tema. O que mais? A acupuntura é uma prática integrativa de saúde, reiki que é uma parte integrativa de saúde, a arte-terapia que eu faço, a meditação, né? Que aí eu faço o MyFness. Então, são práticas integrativas de saúde que têm o objetivo de olhar o ser humano como uma forma inteira, né? Olhar esse ser humano dentro da sua perspectiva social, psicológica, espiritual, no trabalho, ou seja, ver essa pessoa de uma forma integral, né? Ou holística também, é uma forma de dizer isso. Então, assim, aliado a essas terapias tradicionais, né? Você vai um psicólogo, vai um psiquiatra, tem essas terapias também alternativas. E aí, a arte-terapia é uma delas, é um encontro onde a pessoa é convidada refletir sobre os seus estados emocionais a partir de uma produção de uma imagem. Então, a pessoa faz a imagem, um desenho, uma pintura, um trabalho com argila, uma colagem, por exemplo, e ali ela é convidada a olhar para aquilo dali. O que que ela quer? Ela é convidada a responder o que que você deseja expressar com esse desenho, com essas cores, o que que você vê aqui que fala de você? E aí, vai conduzindo, o Jung, ele diz o seguinte, que só aquilo que está dentro da gente tem o poder de nos curar. E se aquilo que está dentro da gente não sair, tem o poder de nos derrotar. Então, por exemplo, a gente tem um desejo, um desejo de mudança, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar o status social, quem está solteiro quer casar, quem está casado quer se separar, essas coisas que acontecem com os seres humanos. Só que aí, isso esbarra com um monte de coisa, mudar não é fácil, porque não é só a gente no mundo, a gente tem que dar satisfação à família, à sociedade, mas você estudou tanto tempo para isso? Todo mundo queria estar no seu lugar, todo mundo que daria um braço, uma perna para estar no seu lugar, e aí são todas essas vozes e tal, mas só que dentro da gente tem algo querendo sair. Se esse algo não sair, ele vai acabar nos destruindo, porque essa energia vai ficar condensada dentro da gente fazendo mau barulho, ela vai ficar lá dentro. E na terapia junguiana, essa energia ela tende a descer, ou seja, ela tende a retrair, por isso que a gente entra no estado de depressão, a energia retrae. Nossa, isso que a senhora está falando bate muito com uma explicação que eu ouvi há poucos dias, porque eu também não conhecia, o Osho, não sei se a senhora já ouviu falar, que ele tem uma teoria com relação à depressão, que é como se fosse assim, o sujeito, ele retrai, ele guarda a raiva, e aquela raiva vai compilando, compilando não, compactando, compactando, e o cara vai jogando para dentro, jogando para dentro até a hora que deprime, e se ele não ficar nervoso, não ficar com raiva da situação, aquela coisa toda, nunca vai passar, e eu estava pensando nisso, porque eu sou muito flat, assim, só eu sei o que eu estou passando, assim, você não consegue por fora ver, e aí, ontem, por exemplo, eu comecei a exercitar esse negócio da raiva aí, de mandar uns palavrões, de, tipo, tipo, eu estou cansado de ser o dodói da cabeça, que bosta é essa, desculpa, vou falar assim, e tipo assim, meio que, a pessoa que estava comentando sobre esse assunto, ele até mencionou, assim, que normalmente as pessoas tratam a depressão só no fim, né, dela, com química e etc, tratamento psicológico, e não busca a causa raiz, então, assim, no meu caso, por exemplo, eu estava conversando com a senhora, foi empresa, eu tinha que pegar, assim, um vídeo, e mandar todo mundo para aquele lugar, você é isso, você é aquilo, que é isso, puh, sai, né, que foi o início dessa compactação, né, no meu caso, né, e joga logo tudo para fora, vai perder emprego, que se dane, tipo, vou tocar a minha vida do jeito que eu tinha, e tal, de repente, nem estava deprimido, né, então, é meio que por aí também, essa terapia que a senhora faz, não é isso, pastora? Agora, você acha que fazer isso resolve? Não, não, mas eu confesso que ontem, ontem em particular, eu acho que eu explodi, entendeu, aí eu explodi no texto, foi bom. Sim, foi bom, o que acontece, o Osho está com razão, então assim, essa energia fica ali dentro da gente, aí a gente guarda essa raiva, essa raiva, ela é voltada para a gente, mas se a gente joga essa raiva no mundo, ela volta para a gente de qualquer jeito. Ah, eu entendi, como é que trata nessa terapia que a senhora faz? Se você joga a sua raiva no mundo, e xinga todo mundo, amanhã você está num lugar, que você vai precisar da indicação de alguém da sua empresa, para dizer, você vai contratar aquele cara que é um lunático? O loucão, o loucão. Então assim, jogar para fora, a questão é, como tratar isso? Então assim, da terapia Jungiana, a depressão é um sintoma, que ela tem que ser olhada, ela não tem que ser, escondida, vamos resolver a depressão com remédio, não é? Vamos ver o que ela está querendo trazer desse sujeito, à tona. Então assim, você já descobriu, que é um desejo de mudança, que você precisa resolver. Então assim, no seu processo terapêutico, que eu te aconselho, não ser só psiquiátrico, mas você ter uma terapeuta que te ajude, a você discernir, como é que você faz essa transição. Então assim, se você já, olha, é isso, você chegou no caminho, que você já sabe o que é. Então assim, então como é que eu faço essa transição? Como é que eu faço essa energia, que está dentro de mim, fluir? E fluir de uma forma, que ela me alimente, me nutra, não também que ela me destrua, porque assim, a questão é que a gente vai guardando, você falou, sou flat, eu vou guardando tudo, tudo, ou ela explode para dentro, ou ela explode para fora. Para dentro, então o estrago para fora também é. Sim. Então assim, é descobrir onde está essa energia e ir canalizando ela aos poucos, para ter menos danos possíveis, possíveis, porque assim, sempre vai ser um dano muito grande, se explodir, ah, vou explodir todo mundo, vou chutar o pau da barraca. É. Aí é aquela pessoa que, o cara era um exemplo, o cara era um executivo, que ganhava 60 mil reais por mês, aí ele larga o emprego, e só que ele não tem NSS, ele não tem nada, ele fica com zero centavo no outro dia, com uma cobertura enorme. Aí até para ele se desfazer da cobertura, ele tem que ter dinheiro. Sim. Eu entendi o que a senhora está falando. Sim. Então assim, ele precisa de um tempo para fazer essa transição, porque senão o custo vai ser maior também para ele. Ele vai receber essa cobrança interna. Então assim, é prestar atenção. Ah, escrever é uma ótima. Escrevo, faço a oração de Jó. E depois vou olhando para isso e vou transmutando, mudando essa energia. o que eu posso transformar aqui de positivo? Como é que eu posso transformar essa negatividade em algo positivo que me alimente? Espiritualmente, psiquicamente. Então, por exemplo, na arte-terapia, às vezes quando a gente faz um desenho muito bonito, eu tenho vários assim, tem um que eu fiz, que eu achei muito legal, eu pendurei aqui perto da minha cama. Aí eu olho, aquilo me nutre, porque está dizendo de uma etapa da minha vida, que me nutre. Então a gente precisa de nutrição da alma, é que a gente vive no mundo, por isso a mística e a contemplação, faz parte dessa nutrição da alma. A natureza, a oração, o silêncio, a gente vive só para fora, para fora, para fora, para fora, fazendo, fazendo, trabalhando, trabalhando. Aí a alma vai morrendo, morrendo, morrendo. Aí até a hora que a gente explode. E aí, o que mais tem hoje no mundo é gente depressiva e ansiosa. E quase todo mundo crente cristão. Então tem alguma coisa errada também na nossa espiritualidade. Verdade. E, pastora, tem muita gente que se sabota, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, sou eu. Um amigo meu, amigo meu, não fui eu. É, tá. Tipo assim, no meu caso, é igual naquele programa, né? Do Sérgio. Do Sérgio lá do Sérgio, né? Um amigo meu, no meu caso, assim, eu me sabotava da seguinte forma. Pra que que eu vou tromar essa droga de sem remédio que só me faz mal? Porque se eu ficar bom, eu volto pra aquela bocha de empresa. Sabe assim, a sabotagem? Pra senhora ter ideia, só depois de dois anos de afastamento que eu fui procurar um psicólogo. Mas o psiquiatra falava, cara, vai no psicólogo. Eu tentei uma vez, não curti o psicólogo que eu fui e aí agora eu tô já, acho que tem um mês que eu tô fazendo terapia, mas uma psicóloga tradicional. E até foi aquele assunto que eu falei pra senhora. Ah, a senhora conhece a terapia, terapia não é? Constelação Familiar, né? Que foi uma tia minha que falou, porque eu também não faço ideia, que é uma característica que eu conversei com ela. Ela falou, mas enfim, não vou falar de mim. Existe muito essa coisa da pessoa se sabotar e aí fica aquela coisa vai, não vai, vai, não vai. Existe esse efeito sanfona também na... Sim, sim. As pessoas de dodói de cabeça? Sim, todos nós, assim, a gente tem, primeiro, uma insatisfação ou um desejo não assumido, não consciente. Então tudo na nossa vida já, já, olha, uma coisa básica, a gente tem um convite de aniversário pra ir, só que a gente não quer ir. A gente não sabe. Quero, a gente faz uma dor de barriga. É, entendi. Eu fazia muito isso com emprego. Não faz, a gente não faz, assim, não quero ir, a gente fica doente e tal. Então, assim, porque de uma certa forma essa energia ganha vida dentro da gente. Então imagina uma energia de raiva, uma energia de ressentimento, uma energia de frustração dentro da gente. Que poder de estrago que ela tem dentro da gente. Então, assim, você hoje tem consciência, você já não vai ter tanto poder assim sobre você. Eu tenho consciência de que ficar doente me afasta de voltar pra minha realidade do trabalho. Só que você precisa viver. Exatamente. Pra ficar doente a vida inteira. Na verdade, eu quero ficar bom o suficiente para sair de lá. Tipo, agora já mudei a chave, entendeu? É outra história. É viver o presente o que bem, não, vou ficar doente a vida inteira, tá. E aí, eu não curto a vida. Então, um bom exercício pra fazer disso que você tá falando é posta motivos de gratidão. Fotos, fotos, gratidão. Moro em Petrópolis que era o meu sonho. Ah, foi num lugar legal, tomou um café. Dividir com as pessoas momentos de gratidão. Isso nutre a nossa alma e ajuda a nutrir as pessoas, né? Porque a gente vive nessa cultura da reclamação, da ruminação. O que você falou é a gente corre o risco quando a gente fica reclamando muito da gente perder a nossa vida e perder as coisas boas. Eu morava em Nova Iguaçu e hoje eu moro em Petrópolis numa cidade que eu adoro. Olha só, isso é uma conquista. Tem que saborear isso, senão a gente perde. Então, saborear um pouco da vida, né? Assim, ficar no momento presente é uma coisa interessante. Você falou aí do Oxo, eu fiz naquele momento que todo mundo estava em casa, fica em casa, ninguém sai e tal, naqueles três primeiros meses, uma amiga me mandou uma meditação que era de abundância daquele Chopra, né? Tipo a Chopra, acho que fala assim, mais ou menos. E aí, era toda uma meditação para a gente perceber que a gente, nós estamos encharcados num mundo de abundância. Assim, quando a gente respira o ar, tem contato com essa natureza, a gente se sente que a gente tem uma abundância. Mas aí a gente fica reclamando, fica dentro de casa, não abre janela nem para ver o sol, a gente perde a abundância. Então, ficar no presente, qual presente? Hoje. O que a vida está me trazendo? Esse sol, esse momento aqui que nós estamos, que nunca mais vai se repetir. A gente pode fazer uma outra live, mas vai ser outro momento, outro contexto. Tem uma frase que eu ouvi essa semana de um poema japonês que diz assim, cada momento é o único momento e cada momento é o último momento. Porque pode ser o nosso último momento. Sim. meu filho mais velho perdeu um amigo de infância, domingo, que morreu de covid, com 33 anos. Nossa. Então, assim, ele colocou várias fotos desde que amigo tinha 11 anos de idade na igreja. Então, assim, foi o último momento para ele. Sim. Pastora, também, apesar da depressão não ser uma doença física, né, palpável, assim, eu percebo, e particularmente, assim, que ela, de alguma forma, ela embaça muito a nossa visão, né? Por exemplo, eu moro aqui no Quitandinha, que, assim, é um dos barros mais bonitos de Petrópolis, onde você pode andar tranquilamente a pé, quem tem cachorro consegue caminhar, aqui tem uma diversidade absurda de árvores, e o Fagner, ele fala que eu sou cinza, sei lá, porque eu gosto de cores neutras, né, para coisas de computador e tal, mas na natureza, aqui no bairro, principalmente, eu adoro um amarelo, o roxo, que tem, o meu pai estava até me explicando qual é o nome da árvore, que aqui tem uma árvore que sai uma flor amarela, mas é um amarelo que a gente não consegue encontrar num artista, só a natureza. Tem amarelo, tem amarelo, tem amarelo, tem roxo, exatamente, aqui na porta da minha casa tem um IP amarelo lindo, aqui no quintal também tem, e tem um IP roxo, aí eu fico olhando, aí às vezes eu tomo um susto, porque eu fico tão embaçado, focado nessa mudança que eu falei para a senhora de profissão, né, e também não estou liberto ainda desse problema, aí quando eu saio assim no quintal, eu dou uma volta no bairro, dá a volta no bairro, então ainda mais é, mais é, como que eu vou dizer, mais improvável, mas quando eu dou, eu me assusto com, sobretudo com essa questão assim, da mudança da natureza, por exemplo, o IP roxo já foi, acabou, o momento já passou, o amarelo ainda está resistindo, e agora aqui em Petrópolis, essa fase do ano, se chover, fica muito gelado até de dia, então se vem um raiozinho de sol, aí você já começa a dar importância para essas coisas na natureza, deixa eu de fora, fica só dois minutinhos, porque esse cara vai embora, e aqui no Quitandir em particular, ele tem um microclima, que tem hora que está sol, aí vira, está chovendo, de repente vem aquela acerração, e está frio de novo, fica tudo muito úmido, então assim, cada oportunidade, eu adoro casaco, então tipo assim, para mim está ótimo, está 13 graus aqui, está maravilhoso, mas a gente não perde essa oportunidade, hoje abriu o sol, a gente foi lá para o chão da sala, para pegar aquele raiozinho de sol que estava entrando, então eu percebo isso, que ela atrapalha muito a visão, né pastora, assim, da gente, a gente perde as coisas que estão ao nosso redor, mais simples, isso é terrível. É, perde uma vida, tem gente que às vezes fica 20 anos, 10 anos no estado depressivo, você vê gente que fica no quarto escuro, não sai para nada, perdeu uma vida inteira, então assim, viver no presente, tem sol, vamos lá pegar, assim, a minha imagem de Petrópolis na infância é essa, a gente ia para lá, aí quando saía aquele solzinho, você ficava, ai que gostosinho, né, porque fica aquela coisa de alada. Dá para ficar de casaco no sol, no inverno aqui, né, por exemplo, põe nove iguais, você é tão perto daqui, não dá, não dá nem para usar casaco. O meu professor lá do Instituto de Mindfulness, ele falou o seguinte, no retiro que ele estava dando, ele perguntou assim para aquelas pessoas, vocês são capazes de ser felizes hoje, até a gente estar aqui quase, até as 22 horas? Porque a gente deixa a felicidade para amanhã. Sim. Né, assim, eu vivi uma época da minha vida que eu estava muito ansiosa do que ia acontecer no futuro e tal, não sei o quê, aí sempre vinha só uma coisa na minha cabeça, dizendo assim, você está preocupada com o futuro que você nem sabe se vai chegar? Sim, sim. Não é? Aí a gente deixa de viver preocupado com o futuro, que a gente nem sabe que vai chegar, morreu, pô, eu não vivi porque, ah, parece, mas é a pura verdade. Então assim, eu posso ser feliz hoje, como é que eu posso ser feliz hoje? Assim, ser feliz hoje, não significa que a minha vida tem que ser uma maravilha, mas é o seguinte, com a vida que eu tenho, isso que talvez seja o mais difícil, porque a gente quer projetar uma vida que a gente acha, que a gente só vai ser feliz se a gente conquistar isso, conquistar esse curso, esse status e tal. Então como é que eu posso ser feliz hoje? Na minha vida do jeito que está hoje? Tipo, o programa me ajuda a falar, entendeu, porque normalmente eu fico muito calado. É meio estranho, né, que eu estou aqui todo extrovertido, mas eu lembrei que de episódio, o Fagner e eu, a gente saía do centro do Rio à noite, e ia para Nova Iguaçu, juntos, né, então dá mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, era a nossa viagem, por conta do horário de trânsito, aquela coisa toda. E a gente sempre falava muito sobre finitude da vida, né, a finitude, se todo mundo se alertasse para isso, né, que a vida ela é finita, talvez amanhã eu já acordasse até melhor, né, tipo, assim, eu não me esqueço, porque, isso não me se afastou de mim, mas o, essa coisa, é bem óbvio, né, pastor, a gente não tem certeza do daqui a pouco, né, a gente não é, e eu me recordo também que, durante dez anos, mais ou menos, era realmente um sonho vir morar em Petrópolis, e eu, a empresa que eu trabalho, ela permitia eu tirar as férias quebradas, então, normalmente, eu juntava as férias dentro de algum feriado, ou pós algum feriado, e aí, pelo menos, quatro vezes ao ano, eu passava em cinco dias aqui, com a minha esposa, e a gente sempre ficava naquela contemplação, nossa, um dia a gente vai morar aqui, a gente vai morar aqui, e eu lembro que, quando eu fui para cá, eu sabia dos discos que ocorriam, porque eu trabalhava no centro do Rio, eu estou indo para um lugar mais distante, e tal, e eu pensei assim, não, se eu conseguir qualquer coisa lá em Petrópolis, para mim, está bom, porque o que me baixa é estar lá, isso é muito doido, hoje eu estou aqui, né, e a verdade é a gente vai se esquecendo, né, que fica lição para a faculdade de casa, se afasta, né, a gente, a gente consegue, aquilo que a gente desejou, a gente, quando chega, a gente não saboreia, porque a gente cria uma outra coisa, está ali, Deus te deu, então saboreia, assim, você não queria morar, olha só que coisa boa, e assim, e o modo, não é se convencer, é voltar para o presente, então assim, qual o seu presente? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou em Petrópolis, então assim, é trazer para esse presente, é o que eu estou sentindo no corpo? A mente, ela é viciada, em ficar devagando, aí ela sai, e começa a devagar, começa a procurar problemas, lá no passado, lá no futuro, então traz para a sensação do corpo, então assim, quando a mente quiser devagar muito, vai para o sol, e fica sentindo o sol, a mente foi, vai para o sol, e sente sol, não, só quero ficar aqui sentindo o sol, aí começa, só quero ficar aqui, vai treinando, vai ficar no presente, usa essa sensação gostosa, que você gosta do calor, mesmo que às vezes fique quente, às vezes não vai ficar tão bom assim, mas mesmo que não fique tão bom, insiste, por quê? Porque para ir treinando a mente, a não fugir dos momentos aversivos, porque a gente tem a tendência, eu não gostei, vou embora, eu não gostei mais daqui, vou embora, então assim, é de permanecer, porque a vida também acontece na permanência, a gente não perdeu, olha só que coisa boa, sim, nossa, eu estou muito contemplativo aqui, é isso, é um exercício, então assim, eu te falei, eu vou dar esse curso sobre mística e contemplação, eu ia pedir para a senhora falar, no dia 5 e 6 de maio, é um curso online, gratuito, é só entrar lá no, no meu Facebook, ou no Instagram, que é, e se inscrever no curso, então eu vou falar sobre isso, sobre práticas, a gente vai colocar na descrição, sobre práticas contemplativas, sobre essa necessidade de pausa, de silêncio que a gente precisa, porque senão a gente vai morrendo, não tem uma frase que Jesus fala assim, o que adianta ganhar no mundo inteiro, e perder a sua própria alma, então para a gente ganhar, porque a gente vai continuar trabalhando, estudando, conquistando coisas, sem perder a nossa própria alma, a gente tem que cultivar a nossa alma, através de práticas contemplativas de oração, e que horas vai ser o curso? Vai ser, boa pergunta, eu acho que é 20 horas, de 20 horas a 21h30, é uma hora e meia, entendi, segunda e terça, não é quarta, é sete e oito, e perdão, eu estou olhando abril, perdão, é quarta e quinta, é quarta e quinta, é cinco e seis, quarta e quinta, semana que vem, então, aí é isso, então a gente aprendeu, o que é isso, o que a gente perdeu, dessa tradição mística, contemplativa, e como é que a gente pode viver isso, de uma forma simples, sem precisar de ser monge, estar no mosteiro, que vai ficar orando o tempo todo, é algo que a gente pode trazer para a nossa vida, saudável, para a gente viver um pouco melhor, uma vida mais simples, e mais consciente, daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer viver, essa é a proposta, eu acho que não está melhorando não, Fagner, eu acho que é a mesma coisa, assim, o pastor protestante, ele tem que ser casado, assim, na minha igreja, existe uma realidade de mulheres, que são pastoras independentes, dos seus maridos serem pastores, mas agora está mudando, vendo que, que os pastores jovens, quase todos, as mulheres estão fazendo seminário, para serem pastoras, é, que é a mesma coisa que acontece, nas igrejas anel pentecostal, a mulher é pastora, porque ela é esposa do pastor, as pessoas me perguntavam, mas seu marido é pastor, não, por quê? A mulher ser pastora, eu pergunto assim, a mulher do, do advogado é advogada, advogada, a mulher do engenheiro é engenheira, a mulher do médico é médico, são vocações diferentes, mas, essa é uma coisa, se você ver, na minha própria igreja está mudando, eu estou vendo assim, vários pastores jovens, quase todos, que, as suas esposas, estão fazendo seminário, então, assim, isso daí, já manda o recado, então, as outras mulheres da igreja, que não forem casadas, com homens, que têm vocação, elas, esse ministério pastoral, já não conseguem mais chegar até elas, então, por exemplo, eu me divorciei, quando eu estava dirigindo uma comunidade, e era uma comunidade pequena, então, eu conversei com um por um da igreja, falei o que estava acontecendo, que eu ia me divorciar e tal, todo mundo, não, pastora, a gente está com você, te apoiando e tal, agora, o que acontece, é que as comunidades são enormes, onde o pastor, não tem um relacionamento, muito próximo com as pessoas, e quando ele se divorcia, ele é logo limado na igreja, então, o que acontece no nosso meio é, o cara se divorcia, perde o ministério, ou as pessoas ficam casadas, não pelos motivos corretos, porque elas querem estar com aquela pessoa, e tal, mas sim, para não perder o ministério, então, isso é uma realidade, da igreja no Brasil. A gente tem o costume, de pedir para a pessoa, deixar um livro, uma mensagem, a gente queria até deixar, deixar essa mesma pergunta, para a senhora, você pode indicar um livro, deixar uma mensagem, mas junto com isso, pastora, eu já quero agradecer, que normalmente o Fagner fala por último, ele que fecha, quero agradecer a presença da senhora, e todo o conhecimento que a senhora trouxe, tem e trouxe para a gente, e ter, mais do que isso, ter compartilhado um bem, que é tão importante, que é o tempo, a senhora foi super solista, está sendo muito bacana, o bate-papo, aí, eu queria pedir, além do livro, e da mensagem, se a senhora consegue, passar algum exercício simples, igual a que a senhora falou, ah, vai para o sol, fica ali, fecha o olho, soltou no sol, soltou no sol, tá bom, pastora? Vou passar, eu estava querendo fazer isso, já que você falou, ótimo. Então, assim, a gente pode fazer aqui, nós três, e eu quero convidar, quem está assistindo a gente, fazer um exercício, que é um exercício simples, que a gente vai gastar aqui, uns três minutos, e que você pode fazer em casa, assim, faz umas três paradas, durante o dia. Então, eu convidar você a descruzar a perna, a colocar o pé no chão, a desencostar da cadeira, e fechar os olhos, se for possível, descansar as mãos sobre a perna, e eu quero te convidar a fazer duas ou três respirações bem profundas. E eu quero te convidar agora a sentir os pés, sentir a sola dos pés, não é pensar nos pés, é sentir a sensação do pé tocando a sandália, o tênis, o chão, sentir as canelas, os joelhos, as coxas, sentindo a região pélvica, o abdômen, o tórax, o peito, sentindo os ombros, os braços, os cotovelos, antebraços, sentindo as mãos, os dedos das mãos, toda vez que, que a sua mente tentar seguir algum pensamento, planejamento, iluminação, volta para o corpo, como uma âncora, sentindo a lombar, a vertebral, a cervical, sentindo o pescoço, topo da cabeça, couro cabeludo, sentindo a testa, relaxa aí, as sobrancelhas, os olhos, sentindo o nariz, o ar entrando e saindo, sentindo a boca, a língua, os dentes, sentindo a bochecha, a mandígua, o queixo, as orelhas, sentindo o corpo todo respirando, nos pés, a cabeça, da cabeça aos pés, e no ato de boa vontade, vai desejando votos, para todas as pessoas que estão aqui agora, dizendo, que você seja feliz, que você esteja livre do sofrimento, e que você encontre a paz, igualmente, que você faça votos para você, dizendo, que eu seja feliz, que eu seja livre do sofrimento, do medo e da ansiedade, e que eu encontre a paz, e no momento propício, no seu momento, eu quero te convidar a abrir os olhos, e encerrar a prática. Nossa, pastora, fantástico, eu vou fazer isso, isso, o exercício, a senhora conselha a fazer, acordou, faz, ou tipo, antes de começar uma atividade de trabalho, faz, antes de dormir, faz. Faz isso que você falou, de manhã, antes de começar um trabalho, vai voltar para a empresa, até sair, medita quando chega lá, faz voto para as pessoas, faz voto de serenidade, para aquele dia, e vive aquele dia, quando chega em casa, a mesma coisa, e vai cultivando, se tiver dificuldade de fazer sozinho, procura uma meditação guiada, isso que a gente fez agora, se chama escaneamento corporal, eu juntei escaneamento corporal, com um exercício, de compaixão, e de alegria, e de bondade, para desejar bons votos, para as pessoas, mas você pode buscar um escaneamento corporal, na internet, para fazer guiada, que às vezes as pessoas, têm dificuldade de fazer sozinhas, né, aí faz uma atividade guiada, sim, é um caminho, é um caminho, tá todo mundo zen, tá vendo o clima aqui, graças a todos, graças a todos, graças a todos, graças a todos, pelo carinho, pela oportunidade, de estar aqui, conversando com vocês. Obrigado.